Música Um projeto de lei traz um assunto polêmico à Câmara. Se for aprovado, o vereador poderá propor emendas com impacto financeiro para o município. A iniciativa é do vereador Zander Fábio. Hoje o vereador é muito limitado, nós não podemos apresentar um projeto que demanda recurso financeiro. E isso é uma prerrogativa realmente do Executivo, é constitucionalmente legal, mas nós vamos criar um mecanismo para que se o vereador, através de uma espécie de orçamento participativo, com a participação da sociedade, apresentar e mostrar a rúbica dentro da dotação, uma reserva de contingente que nós tivemos o cuidado de fazer lá na elaboração da LDO. Uma emenda que nós fizemos dessa reserva de contingência, para que a gente possa, o vereador possa apresentar uma matéria que demanda recurso financeiro e ela poder ser apreciada em plenário e aprovada se for pertinente. Música Música Música